Eu queria perguntar, professor, o senhor tem um romance escrito, que foi escrito em 2011, publicado em 2011, o Homem Lésbico, o senhor falou bastante aqui sobre a questão do feminismo negro, o que me deixa muito feliz, hoje em dia está se proliferando, está tomando uma proporção midiática maior a discussão sobre masculinidade, e é extremamente importante que o homem negro discuta masculinidade, somos parceiros de luta indissociáveis, mas de vez em quando isso se torna ali um pequeno desajuste, digamos assim, né? O que o senhor diria para essa nova geração de homens negros que está despontando aí discutindo masculinidade, que caminhos para se aprofundar, para que a gente consiga se ajustar como parceiros, unidade de verdade na luta contra o racismo? É, Joyce, hoje eu vejo o homem negro, ele é que é o sexo mais fragilizado da sociedade brasileira, é o homem negro, porque o lugar que ele entende que ele tem algum poder é em casa, e esse poder muitas vezes se revela de uma forma inadequada. Eu posso falar da questão da masculinidade de uma maneira geral, considerando o homem negro, do homem branco, é a questão da empatia. Eu não preciso de menstruar, nem engravidar, para entender a partir do meu corpo masculino o que significa o estupro para uma mulher, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral. Então, o Brasil é um país extremamente violento contra a mulher, até por isso é fundamental que nós tenhamos sim o Ministério dos Direitos das Mulheres. Em relação a nós negros, eu acho que essa fragilidade do homem negro está exatamente em ele deter, imaginar que ele detém um poder num único lugar, na casa dele. Ele, na verdade, é um parceiro e tem que saber disso. Essa discussão com os jovens está muito mais avançada do que entre nós. Eu penso que o homem não pode ser mulherengo, ele precisa ser um mulherista, ele tem que realmente compreender a mulher, ele tem que ser um parceiro efetivo. Mas eu acho que hoje o sexo frágil na sociedade, de uma maneira geral, é o homem. Nós somos o lado frágil. Essa violência denota essa nossa fragilidade.